Maurício, eu sou mineiro. Olha aí. Eu me criei no meio de música caipira e gaúcha. Meu pai, ele sempre gostava de ouvir Teixeirinha e Júlio de Feijas. Então, eu cresci no meio daquilo ali. Então, essa é a minha paixão pelo tipo de troca. Que legal. E uma coisa, você natural de Viamão? Eu sou natural de Viamão. Sou nascido em Viamão. Moro em Viamão. Nasci e moro em Viamão. Muito bom. Então, você é o Rafael Deos, filho de um marco-lebre repentista? Exatamente. O próprio. Até o próprio contrário, né? Como diz um amigo meu. Para mim entender, então você é apresentador e produtor do programa? Isso. O Tragos e Trovas foi idealizado por mim, junto com meu pai, lá e eu apresento. Apresento junto e a produção em si, quem faço eu. Muito bem. É muito bom. Eu gosto muito. Toda quarta-feira eu não teve um programa. Às vezes eu fico quieto, não falo nada. Eu não vou comentar, mas eu só assisti oi. Mas eu quero me surpreender em falar do meu nome, mas de alguma forma. É verdade. Muito bem. Você nasceu no meio da música, é claro. Seu pai, desde tempos, merco-música. Meu pai, desde os 14 anos dele, ele está com 60. Então, são 46 anos já de música. Eu tenho 33 de idade, então quando eu nasci, ele já estava na música, já vivia da música. Muito bom. Você também é trovador? Giba, eu brinco. Eu brinco muito. Na verdade, eu sou compositor também, já compus algumas canções. Eu também sou um amante da música caipira, da música sertaneja. Talvez até muito mais enraizado na música sertaneja do que na música gaúcha. Tive dupla sertaneja, já tentei viver da música também. Hoje eu mexo com outras coisas. Até, inclusive, eu tenho uma representação aqui de uma empresa que é de Minas. que é de contagem. Então, eu seguido, vou a Minas também. Mas, claro que, por exemplo, eu vou para lá, o pessoal me trata muito mais como músico, como artista, do que como executivo, vamos dizer. Tudo termina em viola e cachaça. Eita! Pois é. Então, porque eu fiquei pensando, o que eu pergunto para o Rafael aqui? Porque eu vejo ele sempre na música, ligando com o pai dele. O seu pai sempre brinca com você ali, jogando ali. Fala que você ficou olhando ele e fazendo as coisas e acabou aprendendo. É, não, exatamente. Nós, os meus irmãos também. Eu tenho dois irmãos, que é de pai e mãe, né? Que a gente cresceu junto lá. Os outros dois. Um, o mais velho, que fazia... A gente tinha uma dupla sertaneja. Ele é formado em música, dá aula. E o mais novo, eu sou do meio, o mais novo, o Igor Deoz, é cantor sertanejo. Vive da música também. Eu, hoje, não vivo da música. Mas, não adianta. A gente que já esteve lá no meio, não consegue sair. Eu dei um jeito de poder voltar para a música, de fato, através do Tragos e Trovas. Então, assim, não sou um trovador. Mas, eu gosto da brincadeira. Gosto de ver os grandes trovadores. Depois do programa, a gente sempre tem uma janta. Então, eu vou lá, eu trovo junto. A gente trova junto, né? Mas, é aquilo. Quando tem mais trovadores, tem quatro, cinco trovadores. Eu costumo dizer que aí tem mais volta de gaita, dá tempo de pensar num verso mais bonito. Eu até pensei na quarta-feira passada, quando estava o teu bate e teu pai sozinho. Eu pensei que você ia brincar um pouquinho com ele. E ele te desafiou, não sei lá, hein? É, não. Ele desafia. Ele desafia. Eu já tive pessoas que me desafiaram para cantar. Já tem convites também. Não, ele desafia. O pessoal me convida. Ah, vamos cantar lá ao vivo no programa. E, não sei. Quem sabe mais para frente, a gente até faz. Por enquanto, por enquanto, estou deixando só para o Marco Aurélio. Ok. Uma curiosidade minha. Não, é uma curiosidade minha. Você canta só moda gaúcha ou sertanejo também? Sertanejo. Eu canto muito mais música sertanejo do que gaúcha. A minha vertente musical, a minha escola musical, está muito mais dentro da música sertanejo do que da música gaúcha. Muito bom. Uma coisa, o grupo que eu fiz, ele era Trovas Gaúchas. Mas você que colocou o nome, Trovas do Sul. Pois, eu falei lá no programa, acho que quarta-feira passada, né? Isso, com Trovas do Sul. Poxa, peraí. Eu fiquei só dizendo, dá mais certo que Trovas Gaúchas. Fui e concordi para Trovas do Sul. Você confundiu. Ah, entendi. Que bom. Que legal. Muito bem. Uma coisa, eu, para dizer a verdade, não era muito fã do velho Marcos, não. Eu achava ele um pouco, meio bravo nas Trovas. Mas, por que pareça, ouvindo ele cantar no programa e vendo Trovas, eu fiquei fã do velho. O velho é muito bom mesmo. Pois, na verdade, Giba, é um sentimento que muita gente compartilha e isso está mudando através do programa, né? Através, até de uma articulação minha. Porque muita gente que não conhece o Marco Aurélio, e isso acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Dependendo do jeito que a gente se... A nossa postura, o nosso modo de falar, a gente passa por arrogante, por cheio, né? Que a gente fala aqui, é exibido, né? Mas isso, às vezes, é uma falsa impressão. Quem não conhece, acaba julgando de longe, indo por opiniões também que possam ser parecidas. E, então, muita gente tem uma imagem errada do meu pai, né? É aquilo. O cara que diz que é o melhor, que é o tal, ele vai sofrer crítica. Não adianta. E ele bate no peito, diz e... Eu enxerguei nisso, Giba, o lado comercial. Porque a Trova, quem conhece Trova sabe. O pessoal quer ver Ua, que a gente fala aqui, né? Quer ver o desafio. Quer ver os trovadores brigando, né? Entre aspas. É o desafio. E isso só acontece se tiver rivalidade. Quanto mais rivalidade, pode ver. Tem gente, eu vejo pelo nosso canal no YouTube, pelo canal do meu pai também. O canal do Trago de Trovas é novo, mas já tem mais de 2 mil inscritos. O canal do Marco Aurélio tem quase 17 mil inscritos. Tem gente que entra nos vídeos que a gente posta das Trovas e diz assim, Ah, eu detesto o Marco Aurélio. Eu não gosto dele. Mas ele vai lá e olha todos os vídeos. Sabe? Então não é. Às vezes é que nem a novela. A novela tem um mocinho e tem um vilão. A pessoa quer que o vilão se dê mal, mas gosta de ver. Gosta de assistir. Porque é a trama. É o envolvimento da trama. Mas hoje, os trovadores, inclusive, todos os trovadores que vêm, que não tinham convivência com o Marco Aurélio. O próprio Turco Chaves, por exemplo, que teve um encontro com o pai há um tempo atrás, no ano passado, em Júlio de Castilhos. E aí foi convidado por nós aqui. Ele mesmo, quando chegou aqui, conviveu aqui com... Ele dormiu lá no sítio do pai. Ele dormiu lá no sítio. Ele pousou lá. Então ele teve uma convivência maior e já viu quem é o Marco Aurélio de verdade. Então aquele vilão, aquele cara arrogante, sabe? Que acha que quer passar por frente de todo mundo. Aquela imagem é falsa e todo mundo que vem aqui comprova isso. Interessante. Quando eu achava ele arrogante em algumas provas, eu pensava assim, não. Alguma coisa eu tenho que pesquisar mais para me entender mais. Então a pessoa que acha que o artista, ou que no meio da prova, ele é arrogante, é que ele não entende a cultura. Ele não entende a brincadeira. Por isso que eu me engano, ele entende a brincadeira. Por exemplo... É importante que conheça, né? Eu, por exemplo, eu ouvi uma prova dele e do Vitor Lobo. Então eu fiquei reprisos. Ele estava massacrando muito o contato do Vitor Lobo, no meu pensamento. Mas depois eu percebi que era uma prova de brincadeira, que era uma rua de brincadeira. No ofício terminário, o Vitor se abraçava e era negro. Então é essa coisa que a gente tem que entender. Entender qual é a cultura. Qual é o tipo de brincadeira. É. Agora tem o seguinte. O que eu penso, né? É que nem o... Acho que a maior prova dessa questão do desafio e que é preciso levar na esportiva, são as lutas mesmo. As lutas corporais. Olha o MMA. Como é que é? Os caras entram, eles batem na cara um do outro. E no final, eles se abraçam, parabenizam, o perdedor parabeniza, salvas as exceções, né? Dos caras que têm rivalidade mesmo. Acaba sendo uma briga de fato. Mas normalmente, eles vão se abraçar, parabéns, mereceu, vão lá, depois vão lutar de novo, daqui a pouco o outro vai ganhar. Tem que levar na esportiva. Tem, existem trovadores que não sabem levar na esportiva. que numa trova, querem entrar numa trova, que já sabem que vai rolar a rua, mas que depois acabam se sentindo ofendido, alguma coisa. Tem que ter bom senso. É um meio em que se tiver bom senso, é maravilhoso, é lindo. A cultura, eu acho que é uma das maiores riquezas da cultura gaúcha, a trova. Mas tem que saber levar isso aí. que eu estava comentando na semana passada com o Turco, lá em Minas, tinham duas pessoas a falar emboladas, aquela voz do pandeiro lá. E eles eram totalmente brutos um com o outro. Eu era garoto, eu falei assim, porque estão brigando, meu pai não estão brigando, eles estão cantando. O que foi isso? O pai está brigando. quando terminava, eu ia lá sentar, tomar só refejeira de junho, conversar e dar risada do que eu fiquei capaz de cantar. Então, nesse momento, eu comecei a ficar mais atento, por isso que eu procuro buscar mais esse tipo de cultura. Eu sou, na verdade, eu luto muito pela cultura da moda caipira e também luto pela cultura gaúcha também, porque eu preciso no meio daquilo ali. E sei que é uma coisa que mal não devemos deixar morrer. Tá, não. E não vai morrer, não vai morrer. Apesar de não tão cultuado, a trova não morre, a música gaúcha não morre, de jeito nenhum. Pode, às vezes, perder força, mas morrer não morre. A música caipira, de jeito nenhum. A música caipira, a música sertaneja, nunca vai morrer. Nunca, porque o povo ama, inclusive as novas gerações de músicos, eu acho até interessante, eles estão buscando, é o diferencial do artista. O cara que se diz cantor sertaneja, ele tem que conhecer a moda raiz, ele tem que conhecer a música caipira e um pouco da história. Eu sempre, eu sempre levei muito isso em consideração. Quando eu vivi da música e eu tinha dupla sertaneja, eu fazia questão de conhecer as coisas mais antigas. Coisa nova, que tá tocando no rádio o tempo todo, qualquer um conhece. Agora, estudar a história, saber de onde vem, às vezes tem músicas, os caras tão cantando, mas não sabem quem é que fez. Músicas que são um sucesso, não sabem quem escreveu a música ou quem gravou primeiro. Isso é importante, tem que conhecer. É uma arte que precisa ser vivida, precisa conhecer para poder multiplicar. com certeza. Então, Rafael, eu fico muito agradecido, né, de você ter aceitado o convite para essa entrevista, porque eu fiquei pensando que eu tinha idealizado esse tipo de trabalho, mas eu preciso fazer alguma coisa com o meu povo lá do sul, porque ele é meu povo. eu moro no sul dois anos, não, eu moro no sul em Santa Catarina dois anos, então, eu tinha muitas culturas lá em Santa Catarina. Entrei, eu pensei, eu vou ter que fazer algo. Comecei a fazer esse tipo de entrevistas que eu faço, gravo aqui e jogo no grupo e mudei, já bati no YouTube. Tem algumas pessoas que me veem, vai pra longe, eu quero que tu vai pra longe. Quem sabe um dia eu possa... A internet, a internet eterniza, né? Você vai ficar pra sempre. É, você vai ficar pra sempre lá. E uma outra coisa, eu vou perguntar pra ele, vocês brincam ali do pataço de boi. Aí eu brinco, aquele pataço ali é o pé do boi com alguma coisinha tinta dentro. Ah, sim, sim. Não, na verdade, o tragos e trovas, ele... hoje ele tá ganhando a forma, ele tá tomando a forma que ele tem que ter, mas foi tudo muito ao natural. Na verdade, quando a gente iniciou, a gente já tinha feito um programa de rádio antes, o pai já teve outros programas de rádio. Há um tempo atrás, eu fazia numa rádio co-irmã, aqui de Viamão, eu fazia a mesa, participava também, conversando um pouco, não tão ativamente como agora no tragos e trovas. mas a gente já fez e deu certo a parceria e dessa vez a gente iniciou, mas foi como a própria trova, foi improviso. Como é que ia ser, Giba, como é que ia acontecer, como as coisas iam se encaixar, eu não sabia. Ao longo do percurso, nós fomos entendendo que Marco Aurélio, sem sombra de dúvidas, lógico, seria o apresentador, o principal ali, né, e eu tô ali pra equilibrar. Quando o assunto tá muito sério, eu venho com uma bobagem, eu conto uma piada, eu faço um comentário, eu provoco ele, né, e aí pra poder descontrair, né, aí tem a questão da trova. Nós gostaríamos de todos os programas fazer trova ao vivo, né, não tem como fazer sempre trova ao vivo às vezes, porque agora a questão de pandemia, inclusive, já vou te dizer, a gente vai colocar em seguida ali que eu tô aguardando o vídeo, mas amanhã, que seria, a gente anunciou o Turco Chaves, o Turco não vai poder vir, já me avisou que não vai poder vir, porque lá em São Gabriel foi decretado lá a tal da bandeira vermelha por causa do coronavírus, e aí ele não vai conseguir vir, não conseguiu lá pegar o ônibus pra comprar a passagem, enfim, então ele não vai conseguir chegar aqui a tempo, né, e aí a gente já já meio que quebra as pernas, porque em cima do laço, o que a gente vai fazer? Aí o produtor vai ter que se virar nos 30 aqui pra que o programa tenha a pauta, né, de repente um convidado, a gente tá correndo a classe. Com certeza, mas isso é importante, esse tempo que nós vivemos agora, temos aqui, tá de muita cautela mesmo, hein, porque às vezes a gente faz um plano e o Senhor que é outro plano pra nós, então nós temos que sempre estar pensando. Tá tudo nas mãos de Deus, estamos todos nas mãos de Deus e que esperando o melhor, né? Muito bem, e ontem eu fiz uma live rápida no Facebook, acho que eu cortei no grupo também, e uma reflexão que eu fiz, né, então quando você puder e que ver, vou dar uma olhada pra você ver. Que no fundo, nós todos nós somos todos iguais, somos filhos de Deus e estamos tudo no mesmo barco. Com certeza. Tentando vencer esse desafio que nós temos. Eu não digo pró, eu falo desafio que nós vamos conseguir vencer. Com certeza. Mas, eu gostaria que você colocasse o velho Marcos pra cantar uma música que eu gosto muito do Gildo de Freire. Eu reconheço que sou grosso. Entendeu? Sim. Eu quero que ele escute essa música, eu gosto muito dessa música, então, eu acho que na voz dele ele tem um timbre do Gildo de Freire pra cantar. Lembra, lembra muito. Lembra muito o timbre do Gildo, porque, na verdade, a escola musical do pai foi junto com o Gildo. O pai esteve com o Gildo de Freire por 10 anos. Foi, né? Então, por isso, por isso, a semelhança, né, no timbre, claro, tem a voz aguda também, né, mas a semelhança até no jeito de cantar, no jeito de se, na postura, ao cantar, né, vem daquela escola ali, né, imagina. E eu creio que ia ter de trovar também, porque o Gildo era bem assim, Zudão, quando ia ter de trovar, né? Mesma coisa. É muito parecido, né? Registros são poucos, mas pelo que eu escuto, porque, infelizmente, tem praticamente nada de registro. Nada. Certo do que acontecia. O pai, por exemplo, ele trovou com todos eles. Os trovadores antigos, os trovadores do passado, ele trovou com a maior parte aí dos que foram um sucesso, dos que tiveram mais nome, e não tem registro. Eu não sei se tem duas semanas atrás, não lembro a guardada, que o Márcio estava no programa, e quando eles começaram a rir ali no final ali da música, de ter que ir e ir de frente, eu falei, a mesma coisa, eu estava vendo os dois cantar na minha frente. É, foi bonito demais. Aquilo ali é uma, é, foi uma, era uma meta que eu tinha no programa. Eu tenho algumas metas, né, a vontade de trazer algumas pessoas, alguns desejos, assim, fora o, fora o normal que a gente segue, mas uma das metas era relembrar a Gil do Teixeirinho. E a gente foi muito feliz através da, da, da Márcia Teixeira, que é uma querida e, e logo que eu falei com ela, ela topou e disse, não, vou falar com o Márcio, vou levar o Márcio, e já lançou o livro lá também, mas, a gente que estava ali, o pessoal que já estava em casa enlouqueceu, mas a gente que estava ali, ao vivo, olhando, pra mim foi, tá louco, já arrepiado. Era ver, era poder estar junto com o Gil do Teixeirinho naquela época, praticamente. É engraçado que, eu, 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 eu fiquei interessante a rapidez da ideia, da ideia das pessoas que são provadoras. Que eu faço um verso aqui, que já está com um dedo na mente lá pra tentar e cobrir o verso do outro. Verdade. Uma prova que faz muito e que eu acho bem importante é a prova do, do martelo. Que um cumprimento, e antes eu terminar a frase, eu tenho que cobrir a frase do outro ali na frente ali. É muito importante. É, e tem que ter o raciocínio muito rápido pra poder dar uma terminação, legal uma terminação, que, que, que dê continuidade, né, pra ideia que está sendo falado ali, né, e pra dar segmento. Quer dizer, tu termina e aí constrói o verso em cima do assunto que estão discutindo, né, e também deixando uma deixa de rima também viável pro, 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 pro trovador que está fazendo junto, pro oponente que seja, dar segmento. Então, é, é um estilo que é bonito de ver, mas é difícil de se cantar. Não é qualquer um que consegue se dar bem no martelo, não. Por exemplo, eu falei, eu falei tanto com o Jardim, com o Turco, eu gosto muito de escrever verso, eu consigo escrever, mas pra mim canto, eu não canto. É, eu me dou melhor, eu me dou melhor escrevendo, eu te confesso. Eu me dou melhor escrevendo, porque se eu, se eu puder ter tempo de escrever, aí sai muito mais bonito, né, às vezes a gente até está numa brincadeira e está fazendo verso e depois que passa, aí pensa, puxa, a vida podia ter dito isso. Olha só, uma rima que ia encaixar perfeitamente e eu, na hora, não me veio. Essa é a diferença do improviso. O improviso é isso, né? Improvisa as coisas têm que vir na hora, cria na hora. Então, eu quero te dizer, vocês estão muito de parabéns com o programa, né, tenho algumas pessoas aqui, através de me reconhecer, começou a assistir o programa, eles vão comer, mesmo, falando, eu insisto no programa, falou o teu nome, falou isso aqui, e assim, eu não entendo que vocês estão assistindo, estou conseguindo fazer alguma outra pessoa assistir o programa através do grupo, né, e tem alguns a mim mesmo que conseguiu entrar no grupo e tudo que eu posso é estar olhando alguma coisa que tem para ser feito, mas parabéns pelo programa. Obrigado, meu amigo, e a gente nota, a gente nota que tem muita gente descobrindo o Tragos e Trovas e do resto do Brasil, né, não só, a região sul já começou muito forte, mas eu tenho notado cada programa que a gente faz lá, que está surgindo pessoas novas, pessoas que nos acompanham de outros estados, e eu já vi comentários lá do Brasil inteiro, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, né, o sul em peso, lógico, o interior nosso, Vida do Grande Sul, as missões, a fronteira, é demais, é gente de todos os campos. Foi engraçado que eu descobri o programa por acaso na internet, eu procurando algo, eu estava ouvindo música e eu entrei, eu não lembro qual provador que eu entrei, eu não me lembro, eu entrei no provador e fui rapidinho e apareceu no assentado de toque, vamos ver se o programa se ele é bom. Aí eu vi o programa, aí eu vi o telefone que sempre aparece na tarde ali, eu peguei pelo telefone ali e foi, eu mandei uma mensagem, me retornaram a mensagem e me falou, todas as quarta-feiras falando que está no ré, que é o telefone da TV metropolitana. Isso, é o telefone de lá, aquele que fica embaixo, naquela barra que fica embaixo assim na tela, é o WhatsApp da rádio, agora é TV, né, metropolitana TV. e se tornou, desculpa te cortar, e se tornou um instrumento meio que oficial para os trovadores. Quem gosta de trova, os próprios trovadores e as pessoas que gostam de ouvir as trovas estão sempre com a gente lá. Claro que o pessoal gosta muito quando tem trova ao vivo, nem sempre a gente está conseguindo fazer, mas aí rola uns versos lá, o pai faz e saúda os ouvintes, a galera que está acompanhando, manda um abraço, enfim, a gente interage bastante com o pessoal que nos acompanha, né, se tornou uma meta até, eu vejo, eu já ouvi trovadores que eu convido, dizer assim, ó, é o meu sonho é ir no trago de trovas. Então, isso é a gratificação nossa, né, porque poder chegar nesse ponto em que os profissionais dessa arte têm como meta participar desse projeto, aí não tem dinheiro que pague. Com certeza. Eu mesmo falo a mesma coisa, quando eu estudei no sul, com certeza, eu quero visitar lá, a casa de vocês e ir lá no programa de vocês, nem para me ouvir e cantar. Vai ser muito bem-vindo. Deixa eu ver o que eu escrevi mais aqui para perguntar para você, que hoje eu sou curioso, eu gosto de fazer perguntas. Olha lá, eu estou pronto para responder. A pessoa que faz entrevista sempre faz perguntas, então eu sou um perguntador de qualquer coisa. Tem que ser, né, tem que ser. um dia eu vi você falando no programa de quarta-feira, né, você falou lá sobre um, você caiu numa casa, num, não dizia um buraco, de graça, uma carteira que você estava no meio da rua, você estava brava, hein? Eu percebi que você estava dentro da rua do Rio Grande. Rapaz, é engraçado porque não é a primeira vez que me acontece aqui em Viamão. Eu, para te dizer bem a verdade e para também não ser injusto, eu não vou nem dizer que ainda não foi arrumado o tal do buraco lá, porque depois daquilo eu não passei mais ali. Eu estou dentro do carro que eu caí naquele buraco. Meu carro, ele tem roda 18, a roda grande e por pouco não quebrou. Eu acho que não quebrou porque eu não peguei bem cheio nele. Eu peguei mais para o lado, então ele entortou a roda. Ele entortou a roda e depois eu fui ver, graças a Deus, foi só a roda. O pneu, não, o pneu zero, eu coloquei. Eu digo, puxa vida, mas não foi nem só o prejuízo financeiro, Giba. A minha vida é muito corrida porque eu cuido de outros negócios além do do programa. Então, eu me programo para naquele horário chegar cedo lá na rádio, tomar um chumarrão, eu converso com o pai, a gente se prepara, se concentra, né? E naquele dia, rapaz, estava batendo água, chovendo, frio, e eu tive que parar, tentei trocar o pneu ali na hora, não deu, porque eu posicionei mal o carro, muito movimento ali naquele local. Então, a minha raiva era isso, era porque era o conjunto da obra, não era simplesmente ter danificado o carro, porque o carro no outro dia eu arrumei, de manhã cedo, feriado, eu estava lá buscando meu carro, que eu deixei na casa de um amigo ali, que era ali perto, mas, tensa, numa brabeza, era eu aquele dia. Eu imaginei, eu percebi. Está doido. isso é muito chato, porque aqui também na minha cidade tem um buraquinho bom aqui, e quando cai a rola do carro dentro daqui, chega a dar dor no coração. O buraco cabia o meu carro dentro. Era grande, depois eu fiz um vídeo no outro dia, coloquei nos grupos aqui da cidade, o programa que antecede o nosso na quarta-feira, que é o Saúde Humanizada, que é conduzido pelo Fabrício Ollerman, que hoje, ele era suplente, e aí um dos vereadores saiu lá, ele entrou. Então hoje ele é vereador, nós, quando eu cheguei lá, eu já falei com ele, digo, ah cara, toma a providência, e na verdade ele me disse, e outro vereador aqui de Viamão também, que atende a gente muito bem também, que é o Rodrigo Fox, eu conversei com ele sobre o problema, ele tem vários pedidos de providência lá para a prefeitura, só por causa daqueles buracos daquela rua ali. Então, os dois vereadores me atenderam muito bem, e estão pedindo providência lá, o Rodrigo Fox chega a estar com pedido no Ministério Público, já. Já venceu o tempo deles tomarem a providência lá, então já foi para o Ministério Público. Está demorando aquilo ali, rapaz? Não sei o que demora tanto. Ah, sabemos que essas coisas que entre o governo e o meio público toda a vida são demoradas. A minha vontade era chegar lá com o carrinho de mão e jogar lá um saibro, uma brita, lá sei eu, alguma coisa, e já tapar e resolver, né? Mas eles vão ficar mal acostumados, né? Daqui a pouco vão até estar me ligando para tapar os buracos da cidade, imagina. Com certeza. Eu vi que vocês brincaram, o rapaz estava com vocês, e eu sou muito bonzinho. Eu falei, você não é bom, eu não sou nada, é bom não. eu já estava falando hábito mesmo também. Nada, eu quero que quebre a roda dos políticos ali, porque aí vão arrumar. É, ok, isso mesmo. Mas, você é casado, hein? Eu sou casado. Moro junto, né? Moro junto, tem um menino. Eu tenho menino que é do outro casamento. Você mora junto, nem como, não está comendo sal, não fica, está juntando as coisas de dentro. É verdade, é verdade. Eu vi uma foto do seu velotinho. Ah, é, esse final de semana ele estava comigo. Eu pego ele no final de semana assim, no final de semana não. Muito bem. Uma coisa aí eu vou, depois, no particular, quero perguntar para você que você desafiou seu pai pela entrevista comigo. Você é maluco, viu? Não, ele coloca a sua cara assim. Não, mas ele vai fazer sim. Mas eu vou ficar muito contente de falar com ele. Eu vou colocar, falar para ele praticamente o que que eu acabei. Ele vai dar risada. Tenho certeza. Não, mas isso é, isso eu vou te dizer, é muito comum. as pessoas dizem e como é bom, eu já passei por isso, Giba, como é bom quando uma pessoa chega e diz assim, ó, eu não gostava de ti, mas eu te conheci e agora eu gosto demais. E é o que acontece com ele também. As pessoas conhecem ele, puxa vida, olha, eu tinha uma impressão totalmente diferente do que eu estou vendo e que bom, isso é maravilhoso. Quando a gente consegue provar o contrário, é ótimo. Olha, eu na verdade, quando te mandei o convite lá para a minha amizade, se demorou me aceitar. Porém, o Turco, eu já disse, eu sempre me aceitava, eu sempre fui mais rápido o convívio com ele. Ele? Pediu a amizade para ele ou o convite da, não entendi? O convite no Facebook, quando eu mandei o convite de amizade no Facebook. Para você, se demorou me aceitar lá no Facebook. Ah, eu? Sim, aí eu falei, poxa, por que tu demorou assim? Eu ia tudo no Quarta-feira e já falava até meu nome lá no nome do programa e eu não fiz me aceitar. Por quê? O que está acontecendo? Aí eu, o que que é? Não falei nada. O meu, o meu Facebook, o do pai é parecido. O Facebook tem um limite de amigos e eu acho que tu está numa leva que apareceu para mim quando eu excluí alguns amigos. Eu tive que excluir, porque eu estava com 5 mil amigos naquele perfil e eu só uso ele. É, aí eu devo ter disso feito, porque eu tinha vários perfis ali que eu via que não tinha nem foto mais, pessoas que nem estavam usando mais. Então, eu fiz uma limpa ali e excluí 50. E aí eu consegui aceitar novos amigos, porque eu estou sempre ali e todo mundo que me adiciona, dificilmente eu vou negar ali um pedido de amizade. Só que quando a gente vê que é um perfil esquisito ali, mas eu aceito todo mundo e aí a bandeira, a bandeira confirmou. Caiu a bandeira porque confirmou o que eu estou dizendo. E aí quando eu excluí, quando eu excluí aqueles 50, aí eu voltei a poder aceitar quem estava me adicionando. Tranquilo, mas eu entendo que eu estou brincando com você para te contar um pouquinho, porque melhor também para mim aceitar que excluíam algumas pessoas. Eu estou dando uma limpa lá também. Eu tenho bastante... É, eu não fiz ainda uma limpeza que deve ser feita, porque aí vai liberar bastante espaço ali para a gente poder interagir. Tem muita gente que interage, né? Então, para a gente... Às vezes tem as pessoas que querem nos acompanhar, pessoas que acompanham o programa, tem muita gente de fora que eu vejo que acompanha o programa e que me adiciona lá. E para nós é uma satisfação poder interagir com todo mundo. Então, eu tenho que fazer uma limpa lá melhor para poder ter espaço para as pessoas que curtem o trabalho da gente poder estar lá junto. Muito bem. Mas, pode... Eu fico muito grato e sei que vocês são pessoas que estão encantados para viver nesse meio nesse meio aqui, né? Seu pai já tinha 40 anos. Um tempo atrás eu vi vocês em um programa que eu não me lembro se foi na rede de TV ou se foi na Record. Eu não sei se era você que estava com isso. Eu não sei se ele que estava nesse programa. Foi uma participação vinha rápida que foi a baixa do meu dia mas, se não me engano, e o campeão de música lá. Geralmente, nos programas de TV quem acompanha é um dos meus irmãos é porque toca um violão muito melhor do que eu. Eles vão lá para participar, né? Então, os músicos, os instrumentistas de verdade são eles. Ou vai o... O Igor foi em vários. Acho que esses da... Acho que foi do Igor mesmo. Pode ter sido o Igor mas tem vários programas que é o Marquinhos que... Os dois tocam demais. O Marquinhos é professor é formado em música, né? O Marquinhos é um desgranido. Ele toca tudo. Tudo que ele vê pela frente ele toca. É piano. Ele fabrica instrumentos. É um demônio. Não. Tem que saber que ele tem que saber que ele tem que terminar aquilo ali. É. Tá louco. Mas eu vou colocar você na Bermina também, viu? Tu já coloquei aqui e vou colocar você também. Não vai estapar, não. Como é que é? Eu vou te colocar você na enrascada também aqui agora. Ah, é? É. Vamos lá. Você vai ter que fazer pelo menos dois versos aí, hein? Dois versos? Dois versos para quem não trove é demais, hein? Se eu conseguir acertar um já é muito. Eu vou ler assim eu vou colocar dois versos e o turno da semana começou a dar risada. Ele vai ficar bravo e não fica nada. Se ele ficar bravo não tem problema. Eu tô brincando. Se você conseguir fazer um verso eu fiz tudo feito. Não, faço. Claro que eu faço. Mas o tema eu vou deixar você escolher o tema aí. Não vou dar tema pra você, não. Agora, quando o cabelo é trovador mesmo como teu pai o teu puxado já deu pena. Não, mas não. Mas é. Essa arte essa arte ela ela é pra poucos. Essa arte eu tenho acompanhado o trabalho dos trovadores principalmente os que participam do Tragos e Trovas. E cara é tem que ser tem que ter uma cabeça muito boa pra fazer o que esses caras fazem. Né? o trabalho do meu pai eu acompanho desde sempre, né? E até era muito a minha ideia de 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 rima tava muito voltada pra que eu via ele fazer. Mas até depois de ficar inserido nesse nesse meio eu vejo também acompanhava sempre fui muito fã do Valdomiro Mello. É uma das trovas que eu meu Deus a trova que eu gosto de assistir demais é Marco Aurélio e Valdomiro. Mas quando eu comecei a ver de perto o trabalho do José Estivalete do Turco Chaves do Jadir Jadirzinho sabe? Cara é é fantástico é fantástico sabe? João Barros genial é tem pessoas que ainda vão lá que não foram, né? Mas também Leôncio Amaral grande nome o Bugio que teve lá um cara querido pra caramba a gente riu demais depois a gente fez uma trova no dia que foi o Leôncio e o Bugio lá depois a gente foi fazer uma janta perto da rádio que envia a mão e a gente fez uma rodada de trova lá rapaz saiu cada bobagem mas foi engraçado demais foi engraçado demais e eu 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 aplaudo eles de pé porque são são pessoas que meu Deus do céu não tem a a rapidez com que montam com que com que discutem cantando sabe? fazendo tudo na hora é é não tem não tem só assim quem tem entende um pouco consegue ver a dimensão até onde que isso vai um tempo atrás vocês fizeram uma live beneficente estava seu pai você e o Vitor Hugo gostei muito daquela live também muito boa o Vitor Hugo é um grande parceiro o Vitor Hugo facilitou a vinda dele né no no programa que ele que ele veio na live porque ele está morando em Porto Alegre então ele está do ladinho aqui de Viamão ele não morava em Porto Alegre morava mais longe e aí era difícil era difícil trazê-lo né e também e também uma coisa que que foi muito ruim que aconteceu que foi a hoje não tem evento nenhum cultural né os rodeios principalmente o Vitor Hugo por exemplo ele vive em todos os rodeios tudo que é rodeio que tem ele está lá porque é lá que ele ganha o dinheirinho dele e onde ele divulga a arte dele né o trabalho dele e aí mas também por conta da pandemia acabou facilitando para trazer o Vitor Hugo então ele participou com a gente no programa depois a gente fez aquela live solidária né onde a gente arrecadou muita coisa foi muito bacana e o Vitor Hugo se colocou à disposição para participar sempre conosco é claro que a gente não pode estar sempre levando o mesmo trovador né tem que diversificar mas o Vitor Hugo ele é um parceiro que se tiver que estar em todos ele está em todos foi engraçado que eu fiquei pensando outro dia uma prova que estava ele do seu pai é eu não lembro que falou que era o o refugio dos trovadores o velho agora pegou pesado o velho agora pegou pesado mas aquilo tudo aquilo tudo antes o próprio Vitor Hugo é um que diz ele mesmo fala eu não gosto muito da trova de pua mas o povo gosta disso então a gente vai brincar a gente vai falar e todo mundo já está preparado eu te garanto que todo mundo já está preparado que a gente conversa muito antes né e eu procuro conversar com todos e dar atenção e a gente brinca a gente brinca muito fora do ar até para deixar as pessoas à vontade entender que aquilo ali não passa de uma brincadeira a gente está dando o que o povo quer ver com certeza porque às vezes Rafael eu vejo pessoas comentarem nos comentários do programa e nos comentários que não tem nada a ver com o que está acontecendo o pessoal comenta um tipo de outra coisa porque às vezes não entende qual é o tipo de brincadeira na rima ali eu acompanho tudo que o povo diz tanto nas transmissões ao vivo quanto nos comentários que tem depois pós-transmissão no nosso canal do Youtube também então às vezes é dito muita coisa ali muita bobagem tem gente que xinga e tudo mais só que isso a gente tem que encarar também com bom senso eu não vou dar eu não vou dar voz não vou dar margem para a crítica que não seja construtiva o cara que entrar lá o cara que entrar lá para criticar simplesmente e querer brigar não vai ter discussão lá não vai ter discussão a pessoa que entra lá e começa começa com briga com 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 é falta de respeito ele do nada ele vai ver que ele foi banido da página a gente nem conversa não tem eu cuido muito isso eu interajo com todo mundo com todo mundo educadamente às vezes o pessoal vai lá e critica não o programa está muita conversa agora até quarta-feira passada rolou isso aí tem muita conversa e pouca música e é uma hora só de programa e aí eu respondi com gentileza brincando porque é o é o a condução que a gente tem que dar eu não posso eu não posso desrespeitar ninguém mas também não admito que nós ninguém da equipe seja desrespeitado a gente não vai nunca dar margem a gente sabe quando o comentário ele está fora de questão a gente nem responde a gente nem responde a gente tira de lá faz que não vê porque o que vale é a imensa maioria e viva a democracia por conta disso a imensa maioria graças a Deus que está junto conosco lá adora adora e está lá toda quarta-feira com a gente batendo ponto a partir das 21 horas mas é muito importante às vezes quando alguém comenta minhas coisas também nas minhas portais e que eu for olhar eu vou passar o pique fina em tudo algo que está eu estou tirando tudo fora mas é importante porque eu estou falando isso quando o Celso Oliveira foi trovar com o teu pai na semana retrasada é isso? não lembro agora? Celso Oliveira semana retrasada isso foi trovar com o teu pai eu lembro que o avô escreveu chamou teu pai de velho arrogante eu falei assim chegou ele de velho arrogante que não entendeu o tipo de trova que eles estão trovando ali essa pessoa não entende é gente que não eu não entendo porque estão ali entendeu e até já aproveito para usar eu uso esse teu canal onde a entrevista está sendo divulgada para dizer que esse tipo de comentário esse tipo de atitude não é bem-vindo no Tragos e Trocas a gente a gente respeita todas as opiniões né desde que sejam dadas com o devido respeito então eu só lamento né eu só só venho a lamentar e manifesto minha tristeza quando eu vejo um comentário como esse simplesmente para ofender mas isso não nos atinge isso aí não nos atinge porque é como eu falei 99,9% está ali porque gosta porque ama a arte porque gosta do trabalho do Marco Aurélio porque gosta também do que o Rafael faz né porque admira aquilo ali então para nós é isso que vale eu dou risada e quando a coisa começa a pensar é falar cruz cruz virou um bordão virou um bordão então é quando dependendo do verso ali eu olho eu vejo ali puxa vida eu acho que agora caga cruz na semana passada eu não sei você ele está me ofendendo foi eu que falei isso aqui eu rio o pai ele está perto de algum verso ele não vai responder é não a gente passa a gente passa o tempo todo brincando ali tem que ter essa descontração é o que deixa aquilo ali leve e todo mundo que vai ali porque o pessoal que está de fora e fica esperando a trova às vezes custa passar o tempo mas quem vai ali quem fica naquela bancada ali piscou o olho passa uma hora é muito rápido é muito rápido então uma hora é muito pouco nós começamos aqui eu sempre começo uma hora nós começamos aqui para mim agora falta 10 minutos para me acabar olha aí 10 minutos para fechar uma hora imagina e a gente nem falou muita coisa e vocês e vocês tem também ali tem que entender eu vou ressaltar bem aqui que vocês tem comercial para passar também tem que passar porque aquilo ali faz com que o projeto tenha segmento então o Marco Aurélio por exemplo vive da arte eu tenho outras atividades mas ele é um projeto tem que se pagar a gente tem despesa para chegar até ali tem algum convidado que fica lá no sítio que fica lá que fica lá com o pai e a gente cuida de tudo para deixar todo mundo bem acomodado todo mundo hospedado então tem que ter não adianta tem impulsionamento nas mídias nós cuidamos ali para ter para poder chegar mais longe tudo isso tem custo a rádio que nos cede aquele espaço tem um custo operacional nós temos uma pessoa que fica ali o tempo todo com a gente na mesa de som na técnica que é o Alexandre um cara sensacional que nos dá todo o suporte ali bons equipamentos a rádio ainda está em uma expansão nós fazemos nós temos o quadro tragos e trovas no programa Mundo Gaúcho que é um programa de TV em rede nacional então tudo isso tem custo se não tiver patrocínio se não tiver apoio se a gente não falar neles também não tem como fazê-lo não tem como fazer então a gente tem que fazer aquilo eu lido com tudo isso com muito bom humor o tempo é curto então a gente vai ter que pegar esse limão espremer fazer uma limonada e vai dar tudo certo no final vamos dar risada porque o que está acontecendo precisa acontecer com certeza porque não é fácil você ter um curto prazo de tempo e conseguir interagir com tudo que vai ali para você fazer dentro desse curto prazo eu percebo eu percebi que é tudo quando eu comecei a fazer esse trabalho de interesse das pessoas eu aprendi muitas coisas quando eu vou pensar não dá mais tempo porque o zoom ele me limita o tempo que eu vou trabalhar com isso se eu estou com você eu consigo falar uma hora ou uma hora um pouquinho mas se eu estou com mais de três pessoas é 40 minutos então não tem como expandir então a gente tem que limitar dentro do nosso tempo mesmo todos os nossos trabalhos dentro do tempo certo porque então se nós não fizer isso nós não vamos conseguir ter sucesso nenhum é verdade e muito bom eu gosto eu sempre estou acompanhando vocês e eu não esqueci do teu verso não tá não não eu estou falando e estou pensando aqui o que eu vou dizer então antes do verso o verso vai ser para fechar para terminar fechando um pouquinho sem ser sem ser churrasco se eu perguntar o que é melhor a comida é churrasco então eu disse qual é a melhor comida que você gosta sem ser o churrasco na verdade eu gosto eu gosto por incrível que pareça eu gosto muito mais de comida de panela do que do que de churrasco eu como churrasco aqui mas é eu gosto muito de massa gosto muito de lasanha de sabe eu como de tudo eu como de tudo mas gosto muito mais da comida feita no fogão feita na panela de ferro aqui que a gente usa bastante do que do que do próprio churrasco gosto de churrasco gosto mas a comida de panela né uma carne de panela com aipim isso é maravilhoso me deu até fome agora viu puxa vida muito bem agora para desfechar nossa entrevista eu quero agradecer você pelo pelo pela por aceitar a entrevista comigo e dizer a você que aqui você tem um amigo que pode contar para qualquer coisa estou longe mas as redes sociais se tornam a gente perto você está ali lá do sul eu estou aqui perto então próximo do outro que bacana eu te agradeço Giba pelo convite por nos acompanhar lá no Tragos e Trovas por estar também fazendo esse trabalho em prol do verso rimado isso é para nós é maravilhoso porque a trova ela tem que ter essa força ela tem que ter a força ela já é forte por si só mas se as pessoas não ajudarem a divulgar não fazer o que nós estamos fazendo não vai alcançar o espaço que merece não vai preencher o espaço que merece então eu te agradeço e te parabenizo por ser por a gente fazer um trabalho parecido te parabenizo porque eu sei que não é fácil essa coisa aí vamos convidar trovador e organizar tudo isso trazer as pessoas para perto fazer com que as pessoas colaborem eu sei como é que funciona eu sei que é difícil então parabéns por estar nessa luta e mais uma vez muito obrigado eu agradeço em nome do Tragos e Trovas que é um projeto que é um como se fosse um filho para nós para mim é um filho o Tragos e Trovas e com certeza falo em nome do Marco Aurélio Repentista também que em breve também vai estar aqui junto fazendo um bate-papo desse bacana contigo né então é só tenho a agradecer mesmo esse mês não vai ser possível mas é o mês que vem que a empresa já está tudo completo mas o mês que vem eu também já posso trazer o velhinho para falar comigo o velhinho eu falo de coração não o velhinho com maldade não claro eu aprendi gostado do trabalho dele eu sempre digo quando você olha para a pessoa a primeira vez que você não vai com com ele lá não gosto mas no fundo você acaba gostando que você não sabe quem é aquela pessoa ah verdade verdade eu não conheço nem você nem teu pai pessoalmente como eu não conheço o Jardim nem o Turco mas eu sei que são boas pessoas porque tem interagido muito tem visto muito de perto então você convive muito com as pessoas mesmo que não você consegue entender o trabalho ultramar que com certeza eu te atesto por mim eu não posso falar mas Marco Aurélio Turcos Chaves Jadir meu Deus todos esses trovadores estiveram conosco todas as pessoas do bem isso que é importante eu falei para o Turcos no ano passado eu falei para o Jardim que eu sou suspeitado deles dois eu sou muito fã deles dois mesmo eu acho que a minha escolha no grupo postado deles dois indiquei qualquer outro trovador então eu sou suspeito de falar deles dois mas creio que o velho o velho Marcos eu chamo de velho Marcos ele está falando comigo creio que o velho Marcos ele ele está tendo um lugar agora também e como você também você é muito simpático e educado parabéns meu amigo a gente está aqui para isso conta sempre com a gente também que a gente puder ajudar para fazer com que esse trabalho que tu faz que a gente faz se fortaleça cada vez mais é o que eu digo para todos os trovadores que eu converso juntos nós somos muito mais fortes com certeza mas você tem dois minutos três minutos para fazer uma conversa e nós terminarmos vamos despedir vamos lá lembrando que eu sou um cara que eu ajudo na produção na divulgação dessa arte eu não sou um trovador não sou um trovador né mas nem no Tragos e Trovas eu não faço verso mas vou fazer aqui para o meu amigo Giba no e para poder para poder contribuir aí com o teu projeto com a Trovas do Sul com o canal do Youtube enfim né então vamos lá no estilo Gildo né sim que é o nosso nosso eterno rei da trova vamos lá olha meu querido Giba eu me sinto muito honrado desde já eu te agradeço por tu ter me convidado um beijo no coração e um abraço bem apertado vai meu agradecimento por mais esse instrumento em prol do verso rimado Cruz Cruz muito bom um abraço meu amigo boa noite uma boa noite e até amanhã tô lá ouvindo Tragos e Trovas se Deus quiser Tragos e Trovas